A Variação de Preços Antes de comprar o material escolar, a diferença pode passar dos 600%. Sempre pegar o mais barato para ajudar a mãe, porque às vezes a mãe não tem condições, né? A partir da meia-noite, motoristas começam a pagar pedágio em cinco novas praças de cobrança. O perigo que se esconde em praias de água doce. Palometas atacam mais de 200 banhistas. Isso aí é muito ardido, dói muito e sai bastante sangue. O início da safra de camarão anima os pescadores no sul do estado. O RBS Notícias está começando. Falta quase uma semana para o ano letivo começar nas escolas particulares. Quem ainda não garantiu o material escolar, essa pode ser uma boa hora. Pela última pesquisa do Procon, os preços caíram cerca de 44%. Mas é claro que a pesquisa deve ser feita sempre, porque o valor de alguns produtos pode variar e bastante. O que é 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 o que Obrigado.